Temos aqui uma equação que diz 5 vezes x menos 3 é igual a 4 vezes x mais 3. Então, o que queremos fazer é descobrir um x que satisfaça esta igualdade, ou seja, algum número que, se pegar em 5, multiplicá-lo por esse número e subtrair 3, isso será o mesmo que pegar em 4 vezes esse número e adicionar 3 a isso. Antes de vermos como resolvemos isto, vamos ver primeiro se conseguimos testar algo que satisfaça esta equação. Então, tenho aqui 3 opções. Tenho que x pode ser igual a 5, x pode ser igual a 6 e x pode ser igual a 7. E o vosso objetivo será parar este vídeo e descobrir qual destes x satisfaz esta equação, qual destes valores tornará esta equação verdadeira. Então, assumindo que tentaram fazer isto, vamos percorrer as várias opções uma a uma. Então, vejamos a primeira. Se x é igual a 5, então, de forma a que isto seja verdadeiro, 5 vezes 5, 5 vezes x, então 5 vezes 5, menos 3. Tem de ser igual a 4 vezes, sempre que vemos um x, substituímos por 5. 4 vezes, na realidade, deixem-me fazer desta forma. Deixem-me usar um código de cores. Então, isto é o mesmo que dizer 5 vezes, 5 vezes 5, menos 3. Deixem-me fazer isto nesta mesma cor, menos 3. Tem de ser igual a 4 vezes 5, 4 vezes 5, mais 3, mais 3. É difícil mudar de cor. Mais 3. Agora, isto é verdade? Vamos ver. 5 vezes 5 é 25. Será 25 menos 3. Tem de ser igual a 20 mais 3. 25 menos 3 é 22 e precisa de ser igual a 23. Não. Isto não é verdade. Então, x não é igual a 5. Esta não é a solução. Vamos tentar x igual a 6. Então, mais uma vez, vamos fazer 5 vezes o nosso x, que será 6. Na verdade, deixem-me escrevê-lo. Menos 3 tem de ser igual a 4 vezes o nosso x, mais 3. E, neste caso, o nosso x é 6. Então, será 5 vezes 6, menos 3. Tem de ser igual a 4 vezes 6, mais 3. Quanto é 5 vezes 6? Bem, é 30. Menos 3 tem de ser igual a 4 vezes 6, que é 24, e depois mais 3. Bom, isto é verdade. 30 menos 3 é 27, o que é, de facto, igual a 24 mais 3, que é igual a 27. Então, x igual a 6 satisfaz a nossa equação. É uma solução. E, na realidade, como vamos ver futuramente, a solução para esta equação. x igual a 6 satisfaz isto. Agora, apenas por preciosismo, vamos verificar que x igual a 7 não satisfaz a equação. Então, vou mudar isto aqui um pouco. Então, se x é igual a 7, vamos obter 5 vezes 7, menos 3. Tem de ser igual a 4 vezes 7, mais 3. Então, vamos obter, e em todos estes casos fazemos sempre a multiplicação primeiro, respeitando a ordem das operações. E isso é muito claro quando vemos isto nesta notação algébrica. Então, vamos fazer 35 menos 3 tem de ser igual a 28 mais 3. 35 menos 3 é 32. 28 mais 3 é 31. Isto não é igual. Então, isto não é uma solução para a equação original. Então, vamos lá.